Para o projeto Viva Laguna, que previa investimentos no escritório da entidade e criação de material de divulgação dos pontos turísticos de Laguna, foram repassados 20 mil reais. No endereço apresentado à Secretaria da Fazenda, existe uma residência e ao lado um escritório de advocacia, que fica na rua Barão do Rio Branco, bem no centro histórico de Laguna. Ali, a presidente da associação não foi encontrada. Mara Rúbia estava no seu local de trabalho, assessora parlamentar na Câmara de Vereadores de Laguna e afirmou que a associação está sem sede desde janeiro. Nosso comodato acabou no início do ano, em janeiro, não estamos mais lá. Então agora está sem sede. Sem sede. Estamos procurando um local. As notas fiscais apresentadas relatam a compra de computadores, móveis e elaboração de um website que está publicado na internet. De acordo com a análise da Secretaria Estadual da Fazenda, foram constatadas quatro irregularidades. A prestação de contas foi enviada fora do prazo. O pagamento de dois cheques foi feito antes da emissão das notas fiscais. Uma das empresas que vendeu equipamentos não está habilitada para esta comercialização e ainda faltaram documentos que comprovem os gastos com publicidade. A associação recebeu ainda R$ 70 mil para o projeto Laguna Infância. Na análise da Secretaria, foi constatado que a entidade apresentou notas fiscais de empresas que estavam com registro cancelado ou com baixa na junta comercial e não poderiam emitir os documentos. Na prestação de contas, também faltaram notas fiscais dos serviços e monitores. O projeto Laguna Infância previa a distribuição de material para a prática esportiva de crianças no município. O problema é que na lista aparecem 150 pessoas, mas as idades não estão comprovadas. Esta senhora não quis ser identificada, mas confirmou que o nome dela aparece na lista. No documento da associação, ela mora na rua e no bairro Esperança e tem apenas 14 anos. O endereço verdadeiro fica a um quilômetro do local citado no documento e ela tem 66 anos. A gente sempre trabalhou honestamente, somos pessoas de bem, todo mundo nos conhece. E aí tu vê o teu nome enrolado num negócio desse, né? É complicado. A senhora não faz nem ideia como o seu nome foi parar nessa lista e com 14 anos? Não, não tenho a menor ideia. Acho que ele jogou um nome qualquer, né? A senhora conhece essa entidade? Não, não conheço. A associação foi denunciada no Ministério Público de Laguna. O denunciante fala que Laguna é um município que necessita de muita assistência social e muitas pessoas precisam de recursos. As próprias pessoas que manipulam esse dinheiro de subvenção social, que é um dinheiro que devia ir para as pessoas carentes, devia ir para a comunidade, esse dinheiro não vai... Boa parte daquelas pessoas ali são pessoas adultas, né? Não vou dizer que é a totalidade, porque eu sei que tem crianças ali no meio também. Eu sei por quê? Porque eu tenho um afilhado, né? Que está naquela lista que eu tenho certeza que não recebeu nada, porque primeiro, porque não é carente, né? Segundo, os pais não têm necessidade de pegar aquele dinheiro ali e pegar aquele benefício ali. A Secretaria da Fazenda notificou a Associação Laguna Convention e Visitors Bureau sobre as irregularidades ainda no mês de maio e deu prazo de 10 dias para se manifestar sobre os problemas ou devolver os recursos. Como nada foi resolvido, o caso foi remetido para o Tribunal de Contas do Estado.